Olá, minha gente! É muita mentira que tentam espalhar por aí. Principalmente agora, no período de eleição, né? Mas você não pode cair nessa. Essa gente que comete crime fazendo fake news não quer o seu bem, não quer o bem do nosso Amazonas. Olha, tem candidato por aí mentindo, dizendo que eu sou ficha suja. Mas eu pergunto, como é que eu posso ser ficha suja se eu nunca fui processada? Se eu nunca fui condenada por nada? Seja por improbidade ou por qualquer outra ação criminal. Mentiras levianas fazem mal. Essas mentiras, gente, repito, fazem mal para todos nós e para a democracia. Você me conhece, sabe do meu compromisso, sabe que juntos somos e podemos ser ainda mais fortes. Por isso eu te chamo. Venha conosco combater e denunciar esses fake news. Eu sou a senadora Vanessa, a sua senadora ficha limpa. Por isso eu peço seu apoio. Vanessa 656.